E aí galera, aqui quem fala é o Kaiso do Kaiso Gamer X e hoje vou começar meu primeiro vídeo do quadro News E a primeira notícia de hoje é sobre o Playstation 4 ou PS4 Ele será o novo videogame da Sony e o Playstation 4 terá 8GB de RAM, leitor de Blu-ray e um sensor de movimentos que estará embutido no controle Chamado de DualShock 4 Ainda sobre o controle, ele também conterá um sensor touchscreen e um botão para compartilhar o conteúdo em tempo real Como vai funcionar? Você aperta esse botão e todos os seus amigos online vão poder estar assistindo você jogar aquele jogo em tempo real Não vai precisar mais daquela parafernália de placa de captura e coisarada É só apertar esse botão e já faz tudo isso O Playstation 4 terá jogos exclusivos como Infamous Second Song, Drive Club e Killzone Shadow Fall Ele também receberá alguns jogos multiplataforma como Watch Dogs e Diablo 3 Mas quem tem o Playstation 3 não se preocupe que esses jogos também vão ser lançados para o Playstation 3 E o que mais temos aqui? Ah, e o Playstation 4 não foi confirmado o preço dele ainda A próxima notícia é sobre o Xbox 720 Esse deve ser o nome do futuro console da Microsoft O novo Xbox marcará uma nova geração de consoles que se iniciou com o Nintendo Wii U Informações supostamente vazadas afiram que ele terá cerca de 8 GB de RAM Processador de 4 núcleos, Kinect 2.0 e leitor de Blu-ray Porém, nada foi confirmado pela Microsoft que promete divulgá-lo na E3 de 2013 Ainda não se sabe o preço do Xbox 720, nem títulos de jogos para o console O site Computer and Video Games informa que a Microsoft vai revelar o Xbox 720 já em abril Aparentemente, a empresa resolveu adiantar os seus planos de amostra do aparelho Após a conferência da Sony que apresentou o Playstation 4 Notícia sobre a NVIDIA A NVIDIA um tempinho atrás anunciou o Projeto Shield Um console portátil da NVIDIA O Projeto Shield, badalado console lançado de surpresa pela NVIDIA Na SES de 2013, em Las Vegas Estava também em Barcelona, na MWC 2013 Mas ninguém, digamos, pôde fazer um test drive com ele Ele ficou dentro de uma gaiola de vidro Longe dos gamers que estavam por ali E eles tentaram convencer os demonstradores a liberar só uma jogatina pra eles Mas eles não liberaram A NVIDIA continua querendo que a gente enlouqueça de ansiedade pelo Projeto Shield O console portátil da NVIDIA, que possui Android É capaz de funcionar com o streaming de jogos de computador E ele foi mostrado rodando o Borderlands 2 na palma da mão do jogador Agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos Os jogos que estão lançando Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o jogo do Tomb Raider Lara Croft Sempre foi vista como uma grande musa dos games Mas o que sabemos sobre o seu passado? Em Tomb Raider Ou Tomb Raider, como preferir Vamos retornar às origens da heroína Descobrir o que aconteceu com a jovem arqueóloga Para que ela se transformasse Em uma das maiores aventureiras da história dos consoles Entre as novidades técnicas O jogo traz um mundo aberto a ser explorado Além de mira manual O que permite que o jogador utilize suas armas Para interagir com o cenário A física também terá papel importante Principalmente na resolução dos puzzles Ou puzzlers, como preferir Apresenta também um novo começo para a personagem Afim de deixá-la muito mais humana Perdida em uma ilha, no meio do pacífico A protagonista terá de se virar com poucos recursos existentes Para sobreviver aos perigos que o lugar oferece O jogo já está disponível para pré-compra E será lançado oficialmente dia 5 de março deste ano E mais notícias sobre Watch Dogs Eu não podia deixar de falar dele Porque eu estou esperando ansioso pra caralho Esse jogo Watch Dogs é um jogo de ação em terceira pessoa Em que você entra na pele de um assassino Com habilidades de hacker O game se passa na cidade de Chicago Em um futuro bem próximo Época em que toda a infraestrutura urbana E até mesmo as pessoas Estão sob o domínio de um sofisticado sistema de controle Chamado CTOS Watch Dogs possui um mundo aberto livre Para exploração Podendo ser considerado um sandbox Além de poder usar armas de fogo E executar alvos com ataques furtivos A jogabilidade também permite que você use as habilidades de hacker do protagonista Para interagir com a infraestrutura da cidade em seu benefício Itens eletrônicos controláveis Como pontes levadiças E até mesmo os semáforos nos cruzamentos Podem ser adulterados por você Para escapar das autoridades Durante uma perseguição Ou simplesmente para causar o caos E de acordo com minha pesquisa Não encontrei uma data certa Apenas ouvi dizer Que será lançado no quarto trimestre de 2013 Vamos ver né E o próximo jogo que vamos falar É sobre o Resident Evil 6 Já passaram-se 10 anos Desde o início na cidade de Raycon E o presidente dos Estados Unidos Decidiu revelar a verdade por trás do ocorrido Na esperança que isso Conteria As ressurgências Atividades bioterroristas Não de acordo do presidente Seu amigo pessoal Sobrevivente da cidade de Raycon Leon S. Kennedy Sofre um ataque bioterrorista E assim Se vê forçado a enfrentar o presidente Que em muito mudou Efetuando a sua decisão mais difícil Ao mesmo tempo O membro da aliança de análises de segurança bioterrorista Chris Redfield Chega na China Que também sofre ameaças de ataques bioterroristas Sem nação A salva desses ataques Com surtos decorrentes Da população mundial Está unida por um medo comum De que não resta esperança O jogo já está disponível para pré-compra E será lançado oficialmente dia 22 de março deste ano Esse jogo com certeza vai bombar Outros jogos que também vão lançar São Starcraft 2 Heart of the Swarm Sniper Ghost Warrior 2 Bioshock Infinity E entre outros que já lançaram Como Brutal Legend O famoso Crysis 3 Aliens Colonial Marines Outro famoso Dead Space 3 Omerta City of Gangsters E outro famoso Devil May Cry Entre outros Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro vídeo Do quadro News Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Vai ajudar pra caramba Na divulgação do vídeo Se inscreve no canal Para receber as atualizações Dos próximos vídeos Deixe seus comentários Seja críticos Ou elogios Porque eu procuro melhorar Sempre Obrigado por assistirem meu vídeo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau